Fala galera, hoje é sexta-feira, então confira aí a agenda do final de semana. Hoje na Planet Dance tem o comando dos DJs residentes tocando as melhores músicas a noite toda pra galera. Já no sábado na Planet Dance tem o aniversário do MC Peu, com a participação do MC WG e o MC Iago. E lembrando que sexto e sábado na Planet Dance as damas são liberadas até a 1h. Já no sindicato tem a reinauguração com a banda Portal do Som. E no bar Paradise tem o Baileco do Quinto, com a presença do Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e o grupo Quinto Manancial. E no Parador Pub tem um showzaço com o grande Marcelo Duane e dose dupla de cerveja das 10h à meia-noite. E no Aldeia Pub tem um grande show com o Marcelo Nomes. É isso aí galera, até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho